Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprili. Estou em Vitória da Conquista e mostrando para vocês aí a Feira de Flores Conquista Florescendo. É uma feira de flores e plantas ornamentais que ocorre geralmente entre os meses de outubro e novembro aqui na nossa cidade. Com fornecedores direto de Olambra, eles trazem aí produtos de excelente qualidade. Como vocês podem ver, flores como as violetas que vocês estão vendo agora, bem como muitas outras que no decorrer do vídeo eu vou estar mostrando. Esse ano a feira se encerra agora no dia 3, então quando você estiver assistindo esse vídeo provavelmente já terminou. Mas a título mesmo de divulgação, eu estou fazendo aí esse vídeo e passando aí para vocês. A cidade de Vitória da Conquista é uma cidade que recebe aí esses projetos, né, essas feiras ocasionais. Às vezes tem também os representantes aí dos produtores de orquídeas, eles vêm para cá. Também não nessa feira específica que eu estou mostrando, mas em outras. Então é uma cidade que está aí no circuito das flores, das feiras, né, de flores. Então não posso deixar de mostrar, já que o meu canal pretende estar levando até você com muita leveza, com muita informação interessante. E aí esses eventos e essas oportunidades que a gente tem para estar fazendo aquisições, como vocês podem estar vendo. Então acompanhe aí o vídeo até o final. Já peço que você deixe seu like, comente, compartilhe. E qualquer dúvida você pode até deixar aí um comentário perguntando alguma coisa. Então acompanhe o vídeo aí até o final, ok? E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você é sempre bem-vindo